Olá, estamos dando início a mais um programa Lu Rodrigues e hoje vamos receber aqui mulheres maravilhosas, empreendedoras para um super bate-papo. Estou falando da Ana Paula Coelho, da Adriana Cristina Garcia e claro que hoje é o dia da Larisa Mello estar aqui comigo, ela que tem essa parceria aqui e uma vez ao mês ela vem aqui comigo trazer vários conteúdos legais para vocês. Fiquem ligadinhos aí, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Voltamos e antes de chamar as meninas aqui para esse bate-papo, eu vou dar uns recadinhos para vocês, fazer alguns agradecimentos, agradecer os patrocinadores desse programa. Quero agradecer aqui a Juliana Gomes Calçados, ela que é responsável aí por todos os meus calçados, ela trabalha com catálogo, demora aí 15, 20 dias, né? Para chegar os calçados até você e eu garanto o conforto, qualidade e o preço, gente, confira na página dela, tá? Também, Delícias da Lis, que é localizado na Praia da Pinheira, eles que trabalham com delivery, entregas em toda a região ali da Praia da Pinheira e todas as segundas, quartas, feiras e quintas em Palhoça. Então você aí da região de Palhoça que queira, né, saborear aí as Delícias da Lis, é só entrar em contato com eles também. Pati Boutique, ela com duas lojas, né? E Antônio Carlos, também em Palhoça, recebe novidade todas as semanas, coisas lindas e incríveis e claro, com aquele precinho que nós amamos, né? Gente, não poderia deixar de falar dos melhores lanches que tem na Praia da Pinheira. Dunas Lanches, eles trabalham aí com delivery também, você pode fazer o seu pedido e eles entregam em toda a região aí do Morretes, Guarda do Imbaú, Praia do Sonho, enfim. Pizza Monte Carlo no Mar Aberto, eles também fazem entrega por delivery e faz toda a região aí também da Praia da Pinheira e é uma delícia, gente. Sempre a Mayara manda ali pra mim e olha, adoramos e eu super indico Pizza Monte Carlo no Mar Aberto. Topway, estou muito feliz em falar dessa escola maravilhosa de inglês e comecei o meu curso essa semana, estou muito feliz e claro que em 18 meses vou estar aí falando fluentemente. Um beijo aí pra equipe da Topway. Também fonoaudióloga Caroline Santos, dela que vem cuidando de mim, ela que vem me atendendo aí uma vez por semana, eu super indico essa profissional, você que tem aí alguma limitação, né, que precisa de fonoaudióloga, fica aí a minha dica, ela tem de criança também. Vox to You de Florianópolis, escola de oratória, é os nossos novos parceiros e claro que eu também estou fazendo curso de oratória ali com eles e no decorrer do tempo eu vou contando aqui pra vocês o que eu estou achando. Por enquanto, estou amando, super indico, não deixem aí de acompanhar a Vox to You. E vamos voltar aqui com as meninas, quero dar um boa tarde pra Larisa, boa tarde Adriana, tudo bem? Boa tarde Lu, que alegria, que honra estar aqui mais uma vez no programa Lu Rodrigues. Ai, que bom. E trazendo essa convidada maravilhosa, Adri, sou suspeita. Sou suspeita, sou suspeita porque eu adoro histórias de mulheres, adoro histórias de mulheres empreendedoras. Então não poderia ter ninguém menos aqui do que a Adri hoje pra contar a história dela. Seja bem-vinda, Adri, muito bom te receber aqui. Estou muito feliz também pela oportunidade e por estar aqui ao lado de mulheres tão especiais, né? Ô Adri, e já quero começar perguntando, conta pra gente um pouquinho quem que é a Adri, fala um pouquinho de você, quem que é a Adri Cristina? Bom, eu sou a Adriana, mãe do Gabriel e do Henrique. E a minha formação, eu sou pedagoga, né? E trabalhei a minha vida toda em escola. Sempre fui apaixonada pelo meu trabalho. E depois de um tempo eu decidi que eu queria algo que eu pudesse me dedicar mais aos meus filhos, ter mais tempo, horário flexível. E aí eu resolvi empreender. Ai, que legal, que bacana, Adri. E quando e como você começou a empreender nesse ramo com a Duzane? Fala pra gente. A Duzane foi a primeira frente de empreendedorismo ou teve outras aí no caminho? Como é que foi se encontrar no empreendedorismo? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, assim, ó, a minha vida era escola, professora, né? Sempre trabalhei nessa área. Depois que eu tive os meus filhos, eu deixei um tempo de trabalhar na escola, né? Fiquei em casa. Mas nesse tempo que eu fiquei em casa, eu trabalhei também com outras frentes, com vendas. Sempre na área de vendas daí. Trabalhei com turismo, trabalhei como representante comercial vendendo ar-condicionado. E depois me mudei pra cá. Faz seis anos que eu tô aqui. E quando eu vim pra cá, pra Florianópolis, aí eu e meu esposo tivemos a ideia. Puxa, agora quem sabe a gente abre o nosso negócio. E pensando o que fazer, eu pensei, bom, eu só trabalho com alguma coisa que, assim, que me encante. Que eu seja realmente apaixonada. E aí duas coisas que me chamavam bastante atenção. Que era na área de produtos naturais, que é uma área que eu gosto muito, de alimentação saudável. E lingerie, que também é a minha outra paixão. Então, pesquisando aqui, e aí sempre quando penso em lingerie, do Zane. Que é a lingerie, assim, que sempre me encantou muito. Porque eu já era consumidora, né, da do Zane antes. E daí pesquisando aqui, vi que realmente em Florianópolis não tinha do Zane. E aí foi, então, onde o sonho começou a surgir. Que legal. E você sentiu alguma limitação? Teve alguma dificuldade no início? Conta pra gente um pouquinho. Então, teve, porque, assim, eu comecei a... O processo todo a gente começou em 2019, ali por julho, mais ou menos. Mas, definitivamente, quando o processo já estava todo completo. E quando a gente realmente começou com a do Zane, foi em novembro de 2019. E aí a minha primeira limitação foi o quê? A pandemia, né, que daí eu comecei em novembro de 2019. Praticamente dezembro, né, que eu comecei com a do Zane em Florianópolis. E aí, em março de 2020, começou a pandemia. Então, essa foi realmente o primeiro obstáculo que nós tivemos, né. Que eu acho que esse foi um obstáculo pra grande maioria dos empreendedores, né. Mas, assim, foi difícil, porque já era um começo. Todo começo já é um pouco difícil. E aí, um começo com uma pandemia, que ninguém sabia como fazer, como agir. Como que ia ser, que acaba sendo assustador, né. É, a gente fica inseguro. Foi pra todo mundo, né, Adri? Sim. Mas, Adri, conta pra gente, assim, como que é... A Adri é empreendedora da do Zane. Mas, Adri, chega no consumidor final? Ou, como é que funciona esse processo pra peça da do Zane? E queria até que você contasse um pouquinho da história. Eu sou do Zane Lovers. Gente, sou apaixonada. Conheço a Adri já, e desde lá de 2019. Antes da pandemia. E uso, adoro os lingeries. Eu estou usando a lingerie da do Zane. E não só a lingerie, mas esse vestido que eu estou usando também é do Zane. O meu também. O dela também. É maravilhoso. Mas, eu queria que você contasse um pouquinho desse... Como que é o teu processo de empreender. Porque existe uma fábrica e existe o consumidor final. Como é que funciona essa cadeia? Como é que funciona esse processo todo? Até uma peça dos Zane chegar no consumidor final. O que a Adri faz nesse processo também? Certo. Então, nós somos uma distribuidora. Eu trabalho junto com a Rebeca, que é a minha sócia, né. E nós somos uma distribuidora. Então, qual que é o processo? Nós trabalhamos com consultoras. Mulheres que queiram empreender, que queiram ganhar uma renda extra, que gostem dessa área de venda. E que gostem de trabalhar com produtos diferenciados. Porque a do Zane, realmente, é uma linha bastante diferenciada. E nós trabalhamos com essas mulheres, então. Aí, o processo é captação de consultoras. Mulheres que queiram entram em contato conosco. E o que que é muito legal da do Zane, porque nós trabalhamos com produto consignado. Então, a pessoa não precisa fazer nenhum investimento inicial. Olha que legal. Ela começa já com um produto maravilhoso na mão pra trabalhar, pra vender. Sem ter que fazer nenhum investimento. E aí, então, o nosso... É uma ótima oportunidade, né. É uma ótima oportunidade. Porque, assim, às vezes a mulher tá em busca de um complemento pra renda que ela já tem. Ou então, ela não tem nenhuma renda e quer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Então, a do Zane é uma oportunidade. Aí, as consultoras que levam o produto até o consumidor final. E se apaixona. Muito legal. E se apaixona. E não tem como não se apaixonar com a do Zane. E temos do Zane aqui. Temos do Zane. Tô vendo essa sacola. Tô toda curiosa pra saber o que é. Olha só. A embalagem já é toda linda, né. Sim. Ó, uau. Olha só. Não. E Natal chegando, olha o que ela escolhe. Olha só. Que lindo. Que coisa mais maravilhosa. Claro que eu vou abrir aqui. Sim. Alice, você quer explicar um pouquinho pra gente aqui? Perfeita. Dessa qualidade, né. Dos requisitos, atributos realmente dessa peça. Porque não é uma peça qualquer. Eu digo que é um objeto de desejo, né. De nós mulheres. Todas as minhas lingeries são do Zane, tá gente? É porque assim, uma vez que você usa do Zane, você não consegue usar outra lingerie. É verdade. É verdade. Então, assim ó. Eu sou muito apaixonada pela do Zane. A do Zane é uma empresa de Minas Gerais, né. Ela já existe no mercado há 23 anos. Então, é uma empresa super consolidada já. E o que me apaixona muito na do Zane são os detalhes. Aham. Então, assim ó. Começa pela apresentação, né. Que vocês viram que cada lingerie já vem numa caixinha. Ai, que lindo. Então, cada lingerie vem assim. Achei um espetáculo. Maravilhosa. É muito especial. E aí, quando você abre a caixinha, você se depara com uma lingerie maravilhosa. Um produto incrível. Assim, nós trabalhamos só com renda importada, né. Então, a renda é aquela renda que não tem. É antialérgica. Ela é super macia. É o diferencial. Outro diferencial que a gente tem é esse bojo inteiro, né. É um bojo personalizado. Olha que lindo. É um bojo personalizado. E ele dá uma sustentação. Ele veste muito bem. É um conforto incrível. E um outro detalhe também é que todos esses acessórios que tem, assim atrás, tem o pingentezinho. Olha que gracinha. Tudo que tem de metal na peça é banhado a ouro 24 quilates. Então, não dá alergia, não oxida. Que máximo. Sem contar no conforto, na beleza aqui, né, que já é nítida aqui. É, tem muitos diferenciais. Nossa, parabéns. Achei incrível, linda mesmo. E a apresentação do produto já fala por si só, né. Por si só. Por si só. E como você se sente assim, né, a gente já está quase indo para o intervalo. E, rapidamente, como que você se sente trabalhando com um produto dessa qualidade, né, e ver o sorriso das mulheres? É muito bom você trabalhar com alguma coisa que te dá satisfação. E eu tenho muita satisfação. Quando eu recebo mercadoria, quando eu vou olhar se chegou, é delícia, sabe. E o mais gostoso é exatamente o que você falou. É ouvir o depoimento das pessoas que compram. Eu recebo muitos prints das minhas consultoras com conversas, né, que elas têm com as clientes falando Nossa, eu estou apaixonada. Meu pai, que lingerie maravilhosa. Por que eu não conhecia antes? Então, isso é muito bom. Você poder trabalhar com a autoestima das pessoas. Sim, trabalha com a autoestima das pessoas. Com um produto que vai deixar a pessoa feliz, encantada, satisfeita. Levantar a autoestima da mulher. Levantar a autoestima. Não tem como você colocar uma lingerie. Não tem como, né. E não se sentir maravilhosa. E não se sentir linda, exatamente. Não tem como. Realmente, a mulher está com uma joia no corpo, né. É, uma joia. Está com uma joia no corpo. É isso mesmo. Parabéns, parabéns mesmo. Gente, estamos quase indo para o intervalo comercial. Antes, quero aqui fazer um agradecimento também para a Clínica Virtuosa, que é nossas parceiras aí, né. E a Clínica Virtuosa está atendendo também no Pagani, uma nova unidade. Tem ali vários pacotes promocionais. Todas as quintas-feiras eu estou lá na clínica, sendo muito bem cuidada pelas profissionais daquele espaço. E você consegue aí pacotes incríveis, tanto na clínica, no centro em Palhoça, tanto no Pagani, tá. Então, vocês aí da região, fiquem ligadinhos no Instagram da Clínica Virtuosa e voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto Uma rádio simples e moderna. Assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração. Além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair, essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3, ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM 98.3, ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível nessa região, de vida mesmo. Acho que a natureza, ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo, que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né, de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos! E vamos voltar aqui pra esse bate-papo maravilhoso. Lari, vamos fazer aquela perguntinha aqui pra Adri, né? Vamos lá. Gente, olha só. Eu sou apaixonada pelas lingerie que eu já contei. Não só eu, tá? Meu marido também. Que adora, né? E ele pergunta assim, ai, não sei o que que eu vou te dar de presente de Natal. Eu já mando uma mensagem pra Adri, assim, Adri, chama o Tiraí. Já deu a dica? Fica a dica. Fala lá com a sua consultora que ela pode pegar também o telefone do marido e resolver isso. A Adri sempre resolve, sempre sabe, claro, meus gostos aqui. E eu consigo conquistar o marido dessa forma também. Mas a Duzani não tem somente lingeries. Como eu falei pra vocês, esse vestido que eu tô usando, o vestido que a Adri tá usando, também é da própria marca Duzani. Queria, Adri, que você contasse então pra gente aqui quais são as linhas, né? A Duzani é lá de Minas Gerais. Tem a linha que eu acredito que a lingerie é o carro-chefe, é o forte da própria empresa. Mas tem outras linhas também e que hoje, principalmente agora no verão, a gente enxerga muitas coisas legais lá. Conta pra gente um pouquinho de todas essas linhas também. Sim. É, com certeza a lingerie é o carro-chefe porque é o início, o início da Duzani foi com a lingerie, né? Mas hoje nós temos uma linha muito grande de produtos. Nós trabalhamos com fitness, moda praia, a gente tem a linha de roupa, tem uma linha de cosméticos também. Olha, que legal! Que é a linha Fiorani. E trabalhamos com a linha masculina, que é a Vigate, de cuecas e pijamas. Então, uma vez que a pessoa se torna consultora Duzani, ela pode trabalhar com todas as nossas linhas de produtos. Tudo no consignado. E a linha fitness, gente, é maravilhosa. Incrível, maravilhosa. Eu também tenho peças que são maravilhosas. E a Duzani, o que eu gosto, me apaixonei pela Duzani, porque tudo da Duzani é de muita qualidade. Sim. Então, assim, a matéria-prima de todas as nossas linhas é selecionada, sempre visando a melhor qualidade em todos os produtos. Que bacana. Ô, Adriana, assim, nós sabemos que empreender não é fácil, né? Ainda mais você que começou em meio a uma pandemia, né? No início da pandemia ali. A gente entende que tem as suas dificuldades, embora a gente ama o produto. Você já pensou em desistir? Olha, sinceramente, em desistir, não. Eu confesso que em alguns momentos a gente fica desmotivado, fica meio chateado com algumas situações. Mas desistir, não. Não porque é um sonho, né? E quando começou a pandemia, eu não pensei em desistir porque eu estava naquele primeiro amor. Eu tinha acabado de começar. Com aquela sede de fazer acontecer, né? Sim, então eu não, naquele momento, em nenhum momento eu pensei em desistir. Na verdade, eu não pensei em desistir, mas assim, como eu falei, teve momentos que eu puxei agora, o que eu vou fazer? E daí, assim, como a grande maioria teve que se reinventar, né? Então, começar a aparecer no Instagram, coisa que não é uma coisa comum, que a gente, às vezes, tem bastante dificuldade, né? E aí, começar a fazer coisas que a gente nunca pensou em fazer. Olha só. Não te cortando aqui, perdão. Ah, temos um feedback aqui no nosso chat, tá? Da minha parceira maravilhosa. Já ia falar dela, já vou falar agora. Nani, ela é do Espaço da Nani, ela que é responsável, né? Ela é minha parceiraça aí, que cuida dos meus cabelos. Inclusive, quinta-feira, né? Às duas e meia, eu vou estar lá no Espaço e nós vamos fazer um sorteio ao vivo numa live, tá? Então, nós vamos fazer ali um procedimento no meu cabelo. E a Leurônico, acho que é, eu vou postar ali depois no meu Instagram. Já venho postando aí, vocês participem pra ganhar o mesmo procedimento. Ela vai mostrar todo o passo a passo. Não perca. E a Nani tá dizendo o seguinte. Gente, as lingeries delas são lindas. Parabéns. Então, ela... Posso contar o que eu fiz? Ah, conta. Gente, eu vou contar o que eu fiz. Vocês sabem que eu sou consultora e diretora de vendas independente da Marquei. E eu estava pra lançar uma nova linha de produtos e eu decidi fazer em alto estilo. E falei, Nani, quero usar tua banheira aí, Nani. Ai, meu Deus. A foto da banheira é da Nani. Então, fiz o lançamento lá dos produtos. É uma linha de corpo, então, de gel de banho e também de hidratante. E, obviamente, que eu usei o lingerie do Zani pra fazer todo o ensaio. Foi maravilhoso. Quem fez o ensaio foi a Carla. Nossa parceira aqui também. Nossa parceira fotógrafa, né? Fizemos, assim, uma tarde maravilhosa. E, claro, era trabalho. Era um momento que eu estava ali pra fazer fotos específicas de profissionais. Lançamento, né? Mas eu posso dizer pra vocês que a experiência de fazer fotos, de estar naquela banheira maravilhosa da Nani, é muito legal. Com três, ó, com produtos maravilhosos. Com produtos. Espaço da Nani, lingerie do Zani e Mary Kay. Exatamente. E a carlinha de quebra pra registrar tudo. Exatamente. Então, eu recomendo aí, mulherada, que quiser ganhar de presente do maridão, um dia maravilhoso. Entre em contato aqui com o programa da Lu. Entre em contato com a Nani Sanzão, que é parceira aqui do programa também. Isso. E, de quebra, leva uma lingerie aí do Zani, faz umas fotos maravilhosas. Com o atraso. E eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. E pra complementar, a Nani atende no Madrid, tá, gente? Ela é maravilhosa, parceiraça aí. Então, fiquem ligadinhos no Instagram dela e no meu também, pra vocês acompanharem o trabalho da Nani. Voltando aqui com a Adriana, né? Não tinha como não ler esse comentário da maravilhosa, né, da Nani aqui. Como você comentou, às vezes a gente tá desanimado, mas não pensou em desistir. O que você diria, né, pras pessoas, pras mulheres que querem empreender, mas às vezes têm medo, se sentem inseguras, né? O que dê recado que você deixaria pra elas? Comece. O recado que eu diria é esse. Comece. Porque a gente só sabe quando começa alguma coisa, né? E eu acho que você tem que entrar de cabeça, se apaixonar por aquilo que você faz. Primeiro ponto é esse. Você escolher algo que você seja apaixonado e pôr o pé na água mesmo e começar a nadar. Se jogar, né? Se jogar. Porque as dificuldades, elas vão surgir pra todos, né? Mas quando você gosta daquilo que você faz, que você tá realizando um sonho, que você é apaixonado, os desafios se tornam só uma vontade maior de você vencer. Eu acho que é isso. Tem que começar, tem que ir atrás daquilo que gosta, tem que se apaixonar por aquilo. Fazer o que ama, né? O sonho precisa ser maior do que a nossa desculpa. Exatamente. Porque é exatamente isso. Tem dias que é aquela consultora que marcou, cancelou, aquela consultora que viria, não veio, aquela consultora que a gente achava que seria o top de vendas, não foi tão top assim. Mas o nosso sonho, o nosso desejo de vencer é maior do que a nossa desculpa de ficar na cama ou de desistir, não é, Adra? Exatamente. Porque a gente vê na prática, assim, a diferença entre quem tem sucesso e quem não tem é só o tanto que trabalha. Porque o sucesso tá pra todo mundo. Sim. Mas tem gente, assim, na primeira dificuldade ela já desiste, já não quer mais, né? E não é assim. Você tem um desafio, tem que correr atrás. E a gente vê aquelas pessoas, às vezes, que tem muito menos probabilidade de dar certo, mas é uma lutadora, uma pessoa que corre atrás, que ela não desiste, que não é o primeiro não que vai fazer ela desistir. E aí você vê, puxa, é a pessoa brilhante, que daqui a pouco ela tá tendo muito sucesso. Por que ela não desistiu? Por que ela foi atrás do sonho? E ter apoio também é fundamental. Só que nem sempre a gente vai encontrar, né, Adriana? Muitas vezes até em casa, às vezes você não encontra aquele apoio. Muitas vezes a gente tem sorte, né, de ter o apoio do marido, como a gente sabe que, né, o Dalar, ele super abraçou, né, a tua transição de carreira. Mas a gente também não pode se apegar tanto no apoio do outro, é se jogar mesmo, né? Sim, se jogar. É você acreditar no teu negócio, no teu potencial e todos os dias estar ali colocando uma pedrinha. É, eu também sou muito agraciada, meu esposo é um querido, também sempre me apoiou super, né, desde o começo ali me incentivando e me ajuda e tá sempre junto comigo. Pessoas como a Lari, né, que Deus vai colocando no caminho. E, mas assim, são pessoas que agregam, que levantam a gente, mas assim, o desafio ali do dia a dia é a gente. É a gente. É a gente. Você que tem que fazer a conselha. Você que tem que estar ali no foco, né, focar naquilo que você quer chegar e correr atrás. E claro que essas pessoas são essenciais, né, elas ajudam, levantam. Eu acredito muito em redes de apoio. Acredito muito nessa, e principalmente nós mulheres, né, eu acredito muito que uma mulher levanta a outra, uma mulher encoraja a outra, uma mulher tá sempre do lado. Não, mas vamos lá, não desiste. E às vezes a gente tá tão desanimadinha, entra ali num grupo desse de mulher, já vê ali uma animada, agitada. A Lari é essa, né? Já tá agitada, vamos e vamos fazer. Às vezes eu tô ali meio cansada, sabe? Até vou contar isso pra ti. Às vezes eu tô meio cansada, ai, não vou postar nada hoje, não. E tem algumas coisas pra fazer, mas às vezes você tá meio desanimada. Eu abro o Instagram, olha a Lari lá, fazendo uma live, fazendo um vídeo, a coisa acontecendo. É. Eu, opa, peraí. Sim. Vamos movimentar esse negócio, vamos levantar aqui e mexer. Mas isso é interessante, sabe, Lu? Porque às vezes tem pessoas que acham que eu acordo todos os dias pilhada a milhão. Não é isso, mas eu busquei encontrar situações que me deixam com um nível mais alto, né, de felicidade, de fazer a coisa acontecer. Então, uma coisa que eu faço, e isso já há alguns anos, é me olhar no espelho todos os dias e dizer, eu vou fazer o meu melhor hoje. Sim. E funciona. Porque tem aquele dia, que eu tenho filho pequeno também, vocês sabem, então. Tem aquele dia que eu não durmo direito, que aparecem as olheiras, que não acordei, né, ou ele não me deixou dormir durante a noite. Então, tem coisas que acontecem no dia a dia e que às vezes as pessoas acham assim, nossa, ela acorda todos os dias mega inspirada. Não, mas eu sei o que eu quero, eu tenho bem claro quais são os meus sonhos e eu busco me motivar todos os dias, porque a motivação tá aqui. É uma escolha. É uma escolha. E também, a gente nunca vai tropeçar numa montanha, né, a gente tropeça nas pedrinhas. Exatamente. Se a gente não tomar cuidado com as pedrinhas da procrastinação, é aí que você deixa o teu negócio morrer e tudo na vida, né. É uma escolha. Porque se é uma montanha, você já tá vendo, opa, ali tem um problemão, mas não, é na pedrinha, ah, hoje eu não tô tão animada assim, ah, hoje eu não vou mandar mensagem pra aquela consultora, hoje eu não vou mandar mensagem pra aquela cliente. Isso. E assim você vai se tropeçando nas pedrinhas do dia a dia aí. Exatamente. Ah, mas é maravilhoso abrir o Instagram e ver essa mulherada lá toda agitada, toda movimentada. Isso é muito bom. Gente, quero fazer aqui mais uns agradecimentos para chamar aí o intervalo, agradecer a CGA Fotografias, que é da nossa querida Carla, hoje ela não pôde, né, vir aqui no estúdio trabalhar com a gente, mas é a nossa parceiraça aí, semana que vem ela tá com a gente. Agradeço também, né, o estúdio Bárbara Fernandes, a Bárbara que vem aí cuidando, né, da minha parte facial, nós estamos tratando melasma, já deu bastante diferença e depois eu vou mostrar um resultado pra vocês no meu Instagram daqui uns dias, porque já deu muita diferença. Também, Praiana Kombucha, maravilhosa, ela que é a nossa parceira aqui, Base Fit Academia na Praia da Pinheira, um abraço aí pra vocês e vamos chamar o intervalo, né, gente? Voltamos já, já. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair, essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3, ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região, de vida mesmo. Acho que a natureza, ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo, que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou, vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né, de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos! E já estamos aqui com a nossa convidada, Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, boa tarde. É um prazer imenso receber você aqui. Indicação da nossa maravilhosa Lari. Seja bem-vinda. Conta pra gente, Ana Paula. Eu chamo mais de Ana do que Paula, mas as pessoas chamam, acho que mais de Paula, né? Também, também, também. Então conta pra gente quem é a Ana Paula, o que a Ana Paula faz, como é que a Ana Paula veio pra cá, que ela, por que que a Paula hoje decidiu empreender, o que que esse tema nosso de empreendedorismo feminino tem a ver com a tua vida, a tua essência? Sim. Eu me chamo Ana Paula, eu tenho 33 anos, eu sou formada em contabilidade e há seis meses eu saí do CLT pra empreender com as marmitas fitness, né? Hoje eu empreendo no ramo de alimentação saudável e eu tenho a empresa já faz um ano e seis meses e o meu propósito, quando eu decidi, né, sair do CLT pra viver a vida de empreendedora, foi de servir cada vez mais as pessoas, né? Meu propósito é esse, é servir as pessoas através da alimentação saudável. Quando eu comecei a empresa, no começo da pandemia, né, onde todo mundo ali se viu dentro de casa, a empresa que eu trabalhava na época aderiu à reedição de janela de trabalho, então eu tinha ali uma janelinha de seis horas sem ter o que fazer e aí pensei, o que que eu posso fazer, de que forma que eu posso ocupar esse meu tempo? E a alimentação saudável lá sempre foi muito presente na minha vida, né, da minha família, enfim. Então eu pensei, hoje eu trabalho, eu trabalhava na época, né, em uma empresa, em uma indústria, na Palhoça, e eu gostava muito do que eu fazia. E o que que eu mais gosto além disso, né? Além de trabalhar, de estar na minha ocupação, eu sou formada em contabilidade, então trabalhei durante 12 anos na área financeira, e o que que eu gosto além disso? E aí, eu falei, ah, eu gosto de comer. Comer saudável. Comer saudável. Comer saudável, né, eu sempre tive uma rotina muito agitada, e eu sempre fui aquela pessoa que andava de sacolas dentro do ônibus e eram marmitas. Então eu pensei, né, vou unir muito agradável, acho que eu gosto de cozinhar, a alimentação saudável é algo que eu sempre busquei, e sempre foi presente na minha vida, então eu vou empreender com isso. E alimentação saudável, se alimentar de uma forma saudável, isso é algo que vem do berço? Isso é mais da mãe, é mais do pai, é mais de alguém, de outra pessoa da família? Foi você que inseriu isso na família? Como é que surgiu isso? Na verdade, foi uma busca minha mesmo, assim, né, eu falando de mim mesma como pessoa, eu sempre busquei a alimentação saudável, porque eu sempre lutei contra a balança, então eu sempre tinha que estar na academia, vivendo, eu tinha essa rotina agitada, eu fazia faculdade, trabalhava, pegava ônibus, então eu sempre tinha que ter essa organização da minha alimentação, porque eu sabia que se eu fosse almoçar num restaurante, eu não tinha controle pra comer saudável, né, eu ia acabar fazendo escolhas que não eram tão saudáveis assim. Sim. Então, a busca da alimentação saudável é isso, era eu saber que eu estava comendo exatamente aquilo que eu precisava comer naquele momento. Sim. Ô, Paula, nós sabemos, né, você iniciou ali nesse período de pandemia também, já imagino que não foi tão fácil assim pra começar, mas qual foi o seu maior desafio nessa empreitada aí? Hoje, pra mim, o meu maior desafio é dar conta do meu trabalho, sendo bem sincera, sendo bem sincera mesmo, assim, mas no começo tu não sabe muito bem como agir, né, tudo é muito novo pra ti. Hoje, eu era uma funcionária de CLT, então eu tinha um chefe que me dizia o que eu tinha que fazer, eu tinha processo e tudo mais. A partir do momento que tu é dona do teu negócio, a chave é outra, né, então os desafios hoje é eu trabalhar pra mim mesmo, no sentido de que todo dia é um dia novo, né, todo dia a gente tem que acordar e dizer, eu vou servir o maior número de pessoas possíveis, mesmo que os desafios venham, hoje a gente tem, eu não tenho um estabelecimento comercial, então o meu Instagram é o meu estabelecimento comercial, então eu tenho que estar ativa ali durante muito tempo pra que eu consiga atingir o maior número de pessoas e servir cada vez mais, né, pessoas. Legal, e como faz hoje as pessoas, conta um pouquinho pra gente desse início, desse processo, quem foi aí teu primeiro cliente, como que foi essa virada de chave de decidir, porque você, digamos que nós ainda estamos em pandemia, então durante um processo de pandemia, você não foi desligada, você não foi demitida, você não teve que buscar uma outra oportunidade, você na verdade criou uma nova oportunidade no período da pandemia e decidiu pedir a demissão. Sim, meu primeiro cliente foi, ela trabalhava comigo em uma empresa já, antes dessa que eu me desliguei, a gente começa com o que a gente tem, né, não tem fórmula secreta, então eu comecei no meu Instagram mesmo, pessoal, dizendo, olha, tô fazendo uma armita fitness, né, as pessoas já conheciam a minha rotina, então era, ai, então eu quero, comecei a fazer lá uns pratos, postar nos stories, ai, eu quero quanto que é. Então, naquele tempo ali, das oito até o meio-dia, que é o horário que eu tinha vago, eu fazia as entregas, então eu tenho a Viviane, a primeira cliente, e assim, Lari, a minha viada de chave ali, a decisão, né, de empreender, eu tive pessoas do meu lado, meu namorado, né, meu moivo, na verdade, ele me apoiou, ele acredita hoje muito mais do que eu, mesmo quando tem os desafios, ele que diz, não, vamos, bola pra frente, amanhã é outro dia, então, né, eu tenho esse meu alicerce, alicerce, né, essa pessoa que me ajuda e que me motiva todos os dias. E até é engraçado que quando eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, foi bem complicado, porque meus pais não eram a favor disso. Imagina, hoje eu sou a única filha com formação, né, então, minha mãe diz assim, mas tu vai deixar teu currículo? Não, mãe, eu não vou deixar meu currículo, ele continua ali. Toda a experiência e bagagem que eu tenho do CLT, eu trabalhei sempre em indústria, né, então, eu conheço muito bem a parte de processos de uma empresa, por trabalhar na área financeira, principalmente. E aí, eu trabalhava em um estaleiro, na Palhoça, e no estaleiro, a gente fabrica o quê? Sonhos, né? Quem que não sonha em ter um barco de luxo, né? E eu olhava pra aquele barco e eu dizia assim, mas eu tô aqui construindo o sonho dos outros, e quem que vai construir os meus sonhos? Né, tipo, todo dia de manhã eu acordo pra vir trabalhar, pra construir o sonho dos outros, não que isso seja ruim, pelo contrário, né? Porque hoje eu sirvo pessoas que também sonham em emagrecer, que também sonham em ter um corpo bonito. Continua servindo, né? Então, eu continuo servindo, a diferença é que eu continuo servindo no meu propósito, né? Na minha empresa. Então, acho que é isso. E a sensação maravilhosa em descobrir o nosso propósito, pra que eu vim? O que eu vou fazer? É tão bom, não que você não estava feliz, né? Mas quando você descobre algo, né? Pra você empreender, é maravilhoso, né? É, e não foi fácil, assim, tomar a decisão. Não, nunca é. É, eu busquei ajuda de mentoria, né? Então, hoje eu tenho uma mentora que me ajudou nesse processo de eu enxergar quais eram as minhas crenças limitantes, porque a gente sempre acha que a gente não é capaz. Sim. Né? Até que a gente começa a ver que a gente realmente é capaz. Porque só depende da gente mesmo, né? Sim. E eu tive, então, a ajuda de uma mentora pra eu tomar essa decisão. E quando eu entrei nessa empresa, nesse estaleiro, eu tinha dito pro meu chefe, na época, que eu disse, ó, esse ano eu vou ser a profissional, porque eu nunca fui na minha vida. E, de fato, eu fui. E quando eu cheguei lá, eu pedi demissão. E aí ele ficou assim, sem entender nada. Porque ele disse, mas tudo que tu pediu foi isso, e hoje tu pede demissão. Sim. Eu falei, sim. Porque hoje eu já não enxergo mais um propósito aqui dentro. Hoje eu chego, meu propósito é empreender com alimentação saudável. E é continuar servindo cada vez mais pessoas. E é interessante como tem pessoas que não entendem, às vezes, esse processo. Eu estive, recentemente, fazendo uma palestra lá com a Faculdade Municipal de Palhoças, nossa queridíssima Maria, e os alunos lá me perguntaram exatamente isso. Mas você deixou de um cargo, você deixou de uma função onde muitas pessoas te conheciam, um currículo, que muita gente olha para o currículo, e decidiu empreender na área de beleza. O que aconteceu? Ficou louca? Eu ouvi até isso. Ficou louca? A falsa sensação da estabilidade, da carteira assinada, estar trabalhando ali, recebendo todo mês, é uma ilusão, né? Só que para a gente aceitar isso como uma verdade, né, Lari? Eu olho para a Lari quando, no início, eu também tinha essas crenças limitantes, embora eu já era empreendedora, só que como eu já venho de muito tempo empreendendo, quando eu conheci a história da Lari, cara, essa mulher é muito top, porque eu não sei se eu abriria mão na posição que a Lari estava. Então, assim, naquele primeiro momento eu pensei isso, e depois eu fui vendo e falei, não, abriria também, porque foi extraordinário, né, Lari? Eu acho que quando você vai palestrar, essa é a grande dúvida, né? É, e as pessoas perguntam muito isso, né? Mas como encontrar este propósito? E encontrar este propósito é muito você olhar aquilo que a Ana acabou de falar, que o que eu mais faço além disso? Eu cuido da minha alimentação de uma forma saudável, e o que eu mais fazia além de servir na educação? Eu olhava para mim no espelho todos os dias e dizia, eu posso fazer mais pessoas felizes, eu posso empoderar mais mulheres. Então, é aí que a gente encontra realmente o nosso propósito. Muito bom, pessoal. Estamos no final do nosso, né, bloco. Voltaremos já, já. Tchau, tchau. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM, a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal, e você fica por dentro dos assuntos que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair, essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse rádio Nice.com.gr e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3 Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Oca, o maior empreendimento do sul da Líbia. Tem uma energia incrível dessa região, de vida mesmo. Eu acho que a natureza, ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo, que foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. E temos aqui bastante perguntas ainda, né, Lari, para fazer para a Paula. Nem quero deixá-la embora. Ah, é verdade. Olha, passa tão rápido, tão fluido, né? E, Paula, conta para a gente aqui, então, quais são os tipos que você tem de alimentação saudável. A pessoa te liga, te manda mensagem dizendo, eu quero comer tal coisa, ou você já tem algo, um cardápio preparado, tem tipos de cardápios diferentes? Como é que funciona isso? Sim, hoje a gente tem uma página no Instagram, que é Marmitas Fitness Flexível. Lá nós temos o link de encomenda, né, tudo para um app. Então, são sete tipos de combo que as pessoas podem estar escolhendo. Dentro desse combo tem Marmitas Low Carb, tem Marmitas que estão um pouco mais de carboidrato, para quem tem que ganhar um pouquinho mais de massa. Enfim, são mais de 50 opções de Marmitas. Então, é uma variedade bem grande. Por quê? Porque eu me preocupo muito com a pessoa não enjoada que está comendo. Sim. Tem pessoas que gostam de comer o frango doce todo dia, tem. Mas tem aquele que comeu uma carne hoje, um franguinho amanhã. Sim, varia, né? Então, me preocupo com a variedade justamente para a pessoa ter ali opções durante o seu combo. Ô, Paula, é possível, no caso, ajustar essas Marmitas a uma dieta prescrita pela nutricionista? Olha, isso, a gente tem uma demanda também dessa parte, né? Como a produção, ela é... Todo dia a gente trabalha com produção de Marmitas, na verdade, né? Então, o que eu procuro fazer? Quando chega um cliente querendo personalizar a Marmita, eu peço para que ele encaminhe o meu cardápio à nutricionista. Hoje a gente tem alguns Nutris que já fazem isso, que já direcionam o cliente para mim já, com um cardápio específico dentro do meu cardápio, na verdade, quais são as opções que ele pode estar escolhendo. Então, quando o cliente chega querendo fazer uma personalização, eu sugiro que ele encaminhe o meu cardápio ao Nutri e diga, olha, as opções são essas, de que forma que a gente consegue estar encaixando essas Marmitas ou para o almoço ou para a janta, né? Naquele período em que a pessoa precisa da Marmita. Sim, sim. Conta um pouquinho para a gente, Paula, dos pratos. Você falou aqui de frango, de batata doce, já está me dando fome aqui, já está abrindo apetite, né? Você sabe que eu sou a pessoa que gosta de comer. Mas conta um pouquinho para a gente desses pratos, até para as pessoas também saberem que é isso, o comer saudável é comer de tudo, mas equilibrado. Isso, hoje a gente tem Marmitas com legumes, com arroz, com mandioca, almôndegas, carne de panela, que é o nosso carro-chefe, né? Hoje a Marmita que mais é solicitada nas encomendas é carne de panela com mandioca e abóbora capotear. Suspeito, porque é uma delícia mesmo. Então, assim, alimentação saudável são as escolhas que a gente faz, né? Então, as Marmitas tem ali os legumes, tem o carboidrato através do arroz, do macarrão, a fibra através dos legumes, a mandioca, a batata doce, a batatinha inglesa também, por que não? Então, assim, tem bastante variedade ali para a pessoa estar escolhendo e as opções são super saudáveis. Tem as Marmitas que são fitness mesmo e tem as saudáveis, né? Tem esses dois tipos, assim. Porque, por exemplo, eu tenho um prato que é franga parmegiana, que tu pode olhar e dizer assim, não, isso aqui não é fitness, mas é fitness. Sim. É saudável. É o máximo. Oh, interessante isso, hein? Oh, Paula, e para essas entregas? Onde você entrega? Qual regiões? A pessoa pode retirar lá, programar essa retirada? Como funciona essa... Como que você sabe? A gente atende a Grande Florianópolis, né? A gente tem entregas, entregas ocorrem a quarta, quinta e sexta. A pessoa tem opção também de retirar no local, a gente está localizado em Forquilhas, perto do Petri, do Novo Petri. Então, tem a opção de retirar também. Hoje o prazo de encomendas é de três dias, né? Porque como a gente está com uma demanda muito grande, porque está chegando o verão, a gente não tem muitas opções à pronta entrega. Então, tu faz, tu encomenda hoje, em três dias eu te entrego. Ou você retira comigo. Interessante. Então, eu posso, por exemplo, montar esse meu cardápio e programar também uma alimentação saudável durante a semana toda. Eu te digo assim, olha, eu preciso... Eu quero comer de segunda a sexta aqui, de uma forma saudável. Então, eu posso encomendar um combo. Isso, isso. Cinco marmitas, sete marmitas, dez marmitas, né? O que tu precisa ali para atender a necessidade durante a semana, tu vai solicitar e a gente vai te entregar. Nós temos horários de entrega, né? Claro que depende muito do volume de entrega. Eu não vou conseguir chegar às nove horas na tua casa, mas bem próximo disso a gente vai te atender. Então, ocorre hoje dessa forma. Hoje, as encomendas são feitas por aplicativo, então tu vai lá e seleciona o que tu quer. Não tem o trabalho de ficar editando no WhatsApp, por ser um cardápio extenso. Não tem aquele trabalho de ficar escrevendo. Tu vai entrar no aplicativo, flegar o que tu quer e encaminha para o WhatsApp e fala comigo. Que legal. Ô, Paula, assim, né? A gente sabe que as pessoas gostam de se cuidar, né? Hoje em dia, a estética, a beleza, os cuidados com o nosso corpo, a nossa saúde, que é o principal, cada vez tem mais procura, não é mesmo? E já teve, assim, alguma história de alguma cliente que chegou, né? Tanto mulher quanto homem, que começou ali aquela maratona, não, agora eu vou começar a me cuidar, tô acima do peso, e você viu um diferencial no peso, uma transformação, uma mudança, já chegou a acontecer algo assim? É, eu recebo feedbacks, né? E é isso que me faz todo dia querer servir mais pessoas, né? Eu tenho uma cliente que ela já faz encomenda, acho que há uns três meses já, e ela recentemente, ela falou, Ana, eu tô conseguindo emagrecer, comendo arroz e comendo macarrão, eu nem acreditava nisso, achei que eu precisava só comer frango com alface, né? E eu até brinco, né? Porque, assim, hoje a alimentação, ela tem que ser prazerosa, né? A gente tá numa pandemia ainda. Um equilíbrio, né? E o equilíbrio, o ideia é tudo, por isso é flexível, por isso é marmita fitness flexível, porque eu também busco pela flexibilidade, né? Eu quero ter o prazer de comer bem, sabendo que eu tô comendo saudável. Sim, muito bom. Interessante. Bom, já tô aqui curiosa, né? Vocês sabem que meu marido é chefe, que faz umas guloseimas aí deliciosas também, mas já também fui cliente, já sou cliente aqui da Ana Paula, gosto muito dessa praticidade, porque como ela falou, você pode encomendar a semana inteira, você pode colocar no freezer, deixar lá congeladinho, aquele dia, principalmente, que tá corrido, que a gente não consegue parar pra fazer aquela refeição, descongelar. E como é que descongela? Isso, as marmitas tem durabilidade de até 90 dias no congelador. Olha só, gente, 90 dias. Até 90 dias. E aí você pode retirar do congelador pro refrigerador, né? Pra geladeira, umas três horinhas ali é o suficiente e cinco minutos no máximo no micro-ondas, né? E vai testando ali, né? Conforme a gente que gosta mais quente, né? É, tem pessoas que gostam mais quente. Isso, é, mas geralmente é dessa forma, tá? Ou tira de um dia pro outro, né? Coloca dentro da geladeira e aquece ali cinco minutos. E a quantidade? Que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Ah, que tanto que vem as gramas, né? É, de 300 a 350 gramas, tá? Principalmente os escondidinhos que tem queijo ali, que, né, gosto de um queijinho, queijo sem lactose. Ah, cabe ressaltar, né? As marmitas são todas sem glúten e sem lactose. Então, pra quem tem esse tipo de intolerância, pode estar consumindo sem nenhum tipo de problema. E que é uma dificuldade, né? As pessoas conseguirem, quem tem essa limitação com a lactose e o glúten, tem dificuldade em encontrar. É, o leite que a gente utiliza nas panquecas, até nos pratos que vão leite, eles, é assim, lactose. O queijo que vai no escondidinho, que vai na parmegiana, também é sem lactose. Sim. Então, é, é, 340 ali, porque eu gosto também de ver a marmita bem, bem, bem bonita, assim, sabe? Eu gosto. Confesso pra vocês que a marmita que eu comprei aqui da Ana Paula, eu comi em duas porções, porque pra mim uma porção era, muito. É engraçado, porque eu recebo esse tipo de feedback, né? Nossa, Ana, mas não é muita proteína, não? 150 gramas? Não. Não é. Pode comer. Pode comer tranquilo. Pode comer. É, proteína é aquela sociedade, constrói músculo, então, pode comer. Come. Ô, Ana, olha só, estamos quase no final do programa, né? Essa transição, essa virada de chave que você teve aí, sei que não foi fácil, porque a gente decidir trocar, né? Assim, é muito complicado, mas a gente também entende que muitas pessoas têm essa, está nesse mesmo dilema que eu já passei, a Lari, você também. O que você diria pra essas pessoas? Propósito, né? Propósito. Qual é o teu propósito, né? Porque, assim, a gente pensa hoje que empreender, eu vou sair do CLT pra ganhar dinheiro. Muitos pensam isso, né? E a gente tem que pensar em como e não em quanto. Então, como que eu posso servir as pessoas? De que forma que eu posso estar agregando na vida das pessoas? Eu vou empreender, mas qual é o meu propósito? O dinheiro é consequência disso, o sucesso é consequência disso, né? Então, procura aquilo que tu realmente gosta de fazer, aquilo que tu sente prazer, que tu vai contar de manhã e vai dizer, é pra isso que eu quero, é pra isso que eu vivo, né? E acho que é isso. Eu, pelo menos, sou dessa forma. Eu acordo de manhã e eu digo, eu quero servir o máximo de pessoas hoje. Sim. Não é só a questão do dinheiro em si, né? É do propósito. É consequência. É, o dinheiro é consequência. Acontece. E eu sempre digo isso, né? Que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Amém. Então, com certeza, quando você tá no teu propósito, vai vir pessoas, né? Sim. Para agregar ao teu negócio e o dinheiro vai vir, com certeza. E o servir é isso, né? Quando eu digo servir, eu não estou servindo só a Lari, que tá consumindo a minha marmita, mas eu estou servindo uma pessoa que eu contratei pra me ajudar. Sim, exatamente. Então, é isso também, né? De como que eu posso agregar também na vida das pessoas, né? Sim, verdade. Ai, muito bom. É linda essa história. É linda, emocionante e é muito bom. Que inspiradora, né? Estar sempre aqui contigo. Ah, que bom. Me deixa feliz, lisonjeada pelo teu convite de poder estar nesse programa, trazendo sempre histórias de mulheres empreendedoras. É muito bom. E é pra isso que a gente tá aqui. Quero agradecer a Paula, muito obrigada, Larisa. Agradecer o pessoal de casa e até semana que vem.